Polícia tenta identificar a quadrilha que usava carrões de luxo pra lavar dinheiro do crime organizado. Lucas Matins, olho na tela, olho na band, me ajuda aí, ô Claudinho Gigante. Ferrari F430, Pininfarina, modelo Spyder, Porsche, Boxster 718, este outro, um Carreira, 911. Tem ainda mais um Porsche, uma Range Rover Evoque, picapes blindadas e motos de alta cilindrada e outros carrões. Cerca de 10 milhões de reais em veículos que, de acordo com a polícia, são do crime organizado. A gente descobriu uma rede, uma teia, que cada alvo que a gente ia puxando ia buscando, nomes de veículos de luxo e nome de terceiros, mas efetivamente quem fazia uso dos carros eram os alvos. A operação da divisão anti-sequestros do DOPE tinha como alvo o homem que se autodenominava Júlio Negão. Mas o suspeito apontado como criminoso ligado ao PCC morreu num acidente num passeio de jet ski. O irmão dele havia sido preso pelo DEIC por tráfico de drogas e, desde então, Júlio havia assumido a função. Um golpe muito grande no sistema financeiro dessas quadrilhas, né? Eles deixam de lucrar e investir uma quantia considerável, né? A polícia continua a investigação. Vários suspeitos integrantes da quadrilha já foram identificados e podem ir pra cadeia já na segunda fase da Operação Bolt. Uma quadrilha com uma estrutura bem grande e com dinheiro sobrando aí pra gastar e lavar, né? Como eles dizem. Alguns dos veículos apreendidos agora pela divisão anti-sequestro já tinham bloqueio judicial em investigações por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e... Criminosos ligados à máfia das drogas PCC usavam as máquinas potentes pra ostentar o poder econômico na alta sociedade paulistana.